Conte de Mustang Das antigas, meu parceiro, das antigas Vão puxar aí, ó Vão puxar aí, ó Lindas cheias de charme, tomo pra disposição Ligação cooperativa e as guerreiras do Rondão Rondão chega no baile, as minas são meias Ligação cooperativa, as guerreiras são Patrícia Lindas cheias de charme, tomo pra disposição Ligação cooperativa e as guerreiras do Rondão Rondão chega no baile, as minas são meias Ligação cooperativa, as guerreiras são Patrícia Lindas cheias de charme, tomo pra disposição Ligação cooperativa e as guerreiras do Rondão Rondão chega no baile, as minas são meias Ligação cooperativa, as guerreiras são Patrícia Linda, cheia de charme, não tá à disposição Ligação cooperativa, que as guerreiras do rondão Vão chegar no baile, as minas são mídias Ligação cooperativa, as guerreiras são Patrícia Vai ligação cooperativa, puxa o voz, puxa o voz, irmão Linda, cheia de charme, não tá à disposição Ligação cooperativa, que as guerreiras do rondão Vão chegar no baile, as minas são mídias Ligação cooperativa, as guerreiras são Patrícia Linda, cheia de charme, não tá à disposição Ligação cooperativa, que as guerreiras do rondão Vão chegar no baile, as minas são mídias Ligação cooperativa, as guerreiras são Patrícia Linda, cheia de charme, não tá à disposição Ligação cooperativa, que as guerreiras do rondão Vão chegar no baile, as minas são mídias Ligação cooperativa, as guerreiras são Patrícia Linda cheia de charme, não tá à disposição Ligação cooperativa, e as guerreiras do rondão Tão chegando o baile, as meninas são mídia Ligação cooperativa, as guerreiras são Patrícia Vale com a ligação cooperativa, puxa o voo, puxa o voo, irmão Fui o voo, puxa o voo, puxa o voo, puxa o voo DJ Mustang Das antigas, meu parceiro, das antigas